Vou passar muito tempo explicando quem sou eu. Eu sou o Gustavo, eu sou o Gustavo, parto de um hackerspace, Raul Hacker Club, em Salvador. Trabalho numa startup de SI. Estudo vulnerabilidades. Eu também tenho foco em programação baixo nível, assembly. Estudo vulnerabilidades do kernel, do Linux. E tenho uma preferência para o churrasco também, se vocês quiserem me convidar. Eu aceito, estou feliz. Esses são os meus contatos. Eu estou sem o LinkedIn por enquanto, mas eu pretendo criar um perfil. Tenho um e-mail e tenho meu GitHub também. Se vocês quiserem falar alguma coisa, tenho um e-mail. Ou informalmente eu posso passar meu WhatsApp, se vocês quiserem. Obrigado. O que nós vamos ver, mas eu vou explicar de uma forma mais simples o que são vírus. Existem os malwares, e os malwares são uma categoria bem genérica. Nós temos diversos malwares. E os vírus fazem parte da categoria de malwares, só que eles têm suas peculiaridades. Eu vou explicar como eu comecei a estudar. Se der tempo, eu não vou dar muita prioridade a isso. O que eu aprendi e vou tentar explicar alguns códigos de um vírus bem simples, em scripts. Tanto no batch do Windows, quanto no batch Linux. E vou passar umas referências de onde eu estou pegando certos materiais para explicar o que são vírus. O que é que vocês entendem o que são vírus? Hoje em dia, qualquer coisa é chamada de vírus. Se você trava o celular, você fala, ah, peguei um vírus. Se você, sua bandeja de CD está abrindo e fechando. Se alguém roubou seus dados, ah, peguei um vírus. Mas será que é mesmo? Vocês compreendem a complexidade? Por que a gente utiliza o termo vírus? Vamos explicar. Ele é uma categoria de malwares. Tem muitas possíveis definições de malwares. Na minha opinião, a mais simples possível é malwares. Malwares é um programa que, de preferência, é pequeno e realiza tarefas que estão ocultas, misteriosas ao usuário comum. Geralmente, com intuitos maliciosos. Mas, quando eu falo maliciosos, não necessariamente significa que são destrutivos. Se você fizer um script em Bash, por exemplo, que só xingue a mãe do usuário, já pode ser considerado mal. É porque é uma malícia, de certa forma. Então, a ideia é essa. Mas a malícia tem níveis. Então, você pode criar algo, desde tão simples como insultar alguém, quanto causar danos a arquivos, roubar dados. Existem malwares tanto no Windows quanto no Linux. No Windows existem, por questões óbvias, inegavelmente o SEO mais utilizado no mundo. Então, se você vai desenvolver uma malwares e você quiser que seja entregue para a maioria dos usuários, se você quiser ter um número enorme de vítimas, consequentemente, você vai pensar muito em querer fazer para o Windows. Existem malwares que são híbridos, inclusive, funcionam em ambos os SEOs. Mas, requer um conhecimento supremo de ambos. Então, dificilmente você vai achar. Só vírus que parece que até foram financiados como... Esqueci o nome dele. Mas, vocês devem se lembrar, aquele que detonou as centrífugas do Irã, as centrífugas nucleares. Mas, muitos dizem que foi os Estados Unidos que financiaram, né? Mas, eu não vou nem arriscar dizer isso. Mas, é porque o nível de complexidade para você fazer isso requer muito mais de uma só pessoa. Não é só, ah, eu vou fazer um que funciona tanto no Linux quanto no Windows, e vai funcionar em um hardware específico, que no caso é as centrífugas nucleares. Istuxnet, isso. Obrigado por lembrar. Então, aqui são algumas categorias. Com certeza devem ver mais. Eu estou só citando as mais comuns. Eu vou preferir não explicar detalhadamente cada uma delas, porque meu tempo está limitado. Eu gostaria muito de ter feito isso bem antes. Mas, eu vou explicar rapidamente. Por que a gente tem... Vou começar com o vírus. Por que nós chamamos de vírus? Os vírus se chamam de vírus porque eles têm um paralelo com o vírus biológico. O vírus biológico é o quê? É uma cápsula proteica que envolve um núcleo de DNA, ou RNA, que contém informações simples, que se replica. Só que um vírus sozinho, se você deixar isolado na natureza, ele vai parecer mais um mineral. Ele não tem metabolismo, ele não faz nada. Da mesma forma, o vírus de computador. O vírus biológico, ele precisa de uma célula para utilizar as organelas dela, a maquinaria celular, para produzir mais vírus. Ou seja, a célula vira uma escrava e produz mais vírus. Muito parecida com o vírus de computador. O vírus de computador, sozinho, não faz nada. Ele não se auto-executa, não faz tarefas autônomas, dificilmente ele vai fazer. Ele precisa ser executado. Essa é, supostamente, uma limitação. Porque você precisaria... Você não tem como enviar um vírus para a internet. Assim, ele se auto-enviar para a internet. Você precisa enviar um arquivo infectado para alguém. Isso chega a ser uma... Na verdade, é exatamente por causa disso que não se faz tanto vírus como antigamente. Mas a complexidade deles é enorme. Por quê? Por um outro lado, eles são muito engenhosos. Eles são ocultos. Porque eles precisam de um programa hospedeiro. Da mesma forma que o vírus biológico precisa de uma célula hospedeira, o vírus de computador, ele se aloja a nível de código de máquina dentro do arquivo hospedeiro. de uma forma que o arquivo hospedeiro continue funcionando, mas, além de funcionar, ele execute o código do vírus. Ou seja, ele fica invisível. Literalmente, você pode ter um programa infectado e nem saber. E, bom, falando assim, é simples, né? Mas já parando para pensar como é você replicar um programa a nível de código de máquina de forma que ele insira instruções em um outro arquivo e não um crash. Isso aí é... Falando é fácil, mas requer um certo conhecimento de sistema de arquivos, manipulação de arquivos, formato ELF, no caso do Linux, PE no Windows. E existem vírus que também, como disse, são híbridos. Imagina, você tem que saber infectar ambos. Então, é algo considerável. É algo que a gente pode considerar como respeitável. O worm é uma outra categoria de malware, semelhante ao vírus. Ele também tem o que eu chamo de instinto de sobrevivência. Ele se replica, é um programa autorreplicante, mas o worm, ele é mais autônomo. Ele se assemelha mais a uma bactéria, digamos assim. Por quê? As bactérias, elas são donas do próprio nariz, né? Elas secretam, fazem sexo, fazem o que querem, se alimentam. Diferente do vírus. Então, por exemplo, um worm, ele geralmente se espalha por e-mails. Não precisa em um arquivo hospedeiro, ou seja, isso aí já elimina muita dor de cabeça. Ele geralmente prefere, ele já é um programa completo que se instala em algum lugar, de preferência oculto no sistema. E ele pode se espalhar através de e-mail, como eu disse, protocolos de comunicação, como o IRC, que pode se espalhar por redes sociais. Existia muito na época do MSN, né? Você lembra quando você enviava, você ficava recebendo mensagens com um arquivo no Excel? Isso aí é um worm. Existem também os híbridos. Worm e vírus. Um que vocês com certeza devem conhecer, porque ficou bem famoso, é o I Love You. Ele é um híbrido de worm, porque se espalhava por e-mail. Mas ele também era um vírus, porque ele infectava arquivos MP3, VBS, VBE, MP4. Temos o cavalo de Troia, e ele pode fazer qualquer coisa, é literalmente um presente de grego, ele pode instalar um vírus, pode instalar um backdoor, pode só ferrar seu PC mesmo, pode fazer conexão remota para um alto atacante. E existem muitas outras subcategorias, por exemplo, Keylogger pode ser considerado um Trojan. Temos os RootKits, que permitem um usuário como ter um acesso ao Root. Claro que tem uma explicação melhor que essa, mas estou tentando ser bem rápido. Temos os Spywares, que o nome já é bem sugestivo do que eles fazem. Bom, agora vamos focar em vírus. Os vírus, como eu disse, existe uma preferência por quem faz de não criá-los justamente pelo que eu disse. Eles não são tão eficientes para se espalhar, porque necessita que infecte o máximo de arquivos hospedeiros possíveis para que ele tenha a sorte de um dia infectar um arquivo importante que você não desconfia, e você envia para uma outra pessoa. Então, pare para pensar. Isso aí é meio... É um jogo de sorte, né? Porque antigamente era fácil se infectar, porque antigamente as pessoas compartilhavam pendrive... Não, pendrive não, disquete. Então, conforme as formas de comunicação e de compartilhamento de arquivos, de informações ficaram mais simples, os vírus começaram a perder espaço para os Worms. Porque os Worms, como eu disse, eles são autônomos, você pode se passar por uma outra pessoa no Worm. Mas, eu acredito que você estudar vírus pode te dar uns certos benefícios, como, por exemplo, aprender assembly, aprender como o computador funciona, um SEO funciona, como é que os arquivos são organizados dentro do formato deles. Eu vou passar aqui duas formas que os vírus funcionam, como é que eles tentam infectar arquivos hospedeiros. A primeira é a mais simples. Geralmente, quem está começando na área de querer desenvolver o seu próprio vírus ou começar a tentar brincar, tentar estudar como é que funciona, é a forma overwriting, overwriting vírus. Literalmente. É um vírus que reescreve. Eu vou mostrar aqui uma anatomia de como seria um vírus overwriting. É o seguinte, eles são códigos autorreplicantes, porém, eles não são eficientes. Vou explicar por quê. A rotina que eles têm para poder varrer arquivos, infectá-los, para poder se multiplicar, é muito simples. Eles simplesmente pegam um arquivo hospedeiro, um arquivo que seja compatível com a extensão que eles querem infectar, e sobrescrevem ele colocando o próprio código dele. Então, é simples, fácil de escrever, não precisa de muitas linhas de código para fazer isso. Inclusive, é até fácil de se fazer em linguagens de alto nível, como scripts e até em C. Porém, por eles destruírem o arquivo hospedeiro, inutilizarem o arquivo hospedeiro, eles não são tão úteis, digamos assim, porque, razões óbvias, são fáceis de detectar, não precisa se preocupar com fazer encriptação, para deixar difícil de identificar, porque, mesmo se você fizer isso, o arquivo continuará inútil e a pessoa vai desconfiar logo. Mas, eles são ótimos para aprender como fazer. Aqui, eu mostro, nesse pequeno desenho aqui, aqui é o program, é o arquivo saudável, somado, esse mais aqui, eu digo, após a infecção, com o vírus, que aqui eu digo, que é o código puro do vírus, vai virar vírus, ou seja, vai botar o código do vírus lá, e qualquer outro pedacinho que tiver do arquivo hospedeiro, vai ficar inútil, e então não serve para nada. E isso, às vezes, pode até crachar, ou causar comportamentos estranhos no próprio programa hospedeiro, e isso não é legal, porque, se você está desenvolvendo um vírus, você não quer que seja detectado. Principalmente, se for um Stuxnet da vida, que você quer fazer um vírus que tem um objetivo específico. Bom, eu acho que eu disse o suficiente sobre o vírus overnight. Agora, nós temos uma outra forma de infecção, que essa é mais complexa. Mais complexa, porque você tem que infectar o arquivo e manter o funcional. E, além de manter o funcional, executar seu código viral. E esse é o vírus parasita. É o append, é o vírus clássico. O vírus que, de fato, digamos assim, ele tem, geralmente, três partes. temos a parte que faz ele se replicar, que se preocupa com replicar o código viral, procurar arquivos infectados, verificar se não está infectado, se está. Temos o concílio, que é o responsável por ocultar. Se você quiser fazer um vírus sério, você vai querer se preocupar em deixá-lo difícil, despistar os antivírus, porque os antivírus procuram assinaturas, e você pode encriptar essas assinaturas, ou criar um código muito ilegível para um vírus, ou para o antivírus, desculpe. E temos a parte legal, que é a bomba. Essa é opcional. Você pode só fazer um vírus que se multiplique, só por diversão, mas você vai acabar querendo, às vezes, brincar, botar para o vírus e escrever uma mensagem na tela, ou travar o computador. Essa é a parte da bomba, a parte opcional. Mas ela pode ser ou não destrutiva. Vai dar índole. Este é o replicator. Vou explicar de uma forma bem sucinta, porque se eu for explicar a nível de código mesmo, eu teria que passar, precisaria de mais de duas horas. Sendo otimista, na verdade. E isso ainda leva em consideração que vocês sabem, assemble. Assembly porque os vírus de verdade são feitos em assembly, você não tem para onde correr. porque um vírus feito em outras linguagens de alto nível, ele tende a ficar grande. E isso também é ruim. Se você vai infectar um programa, um arquivo executável, com um vírus que tem 8 kilobytes, a pessoa também desconfia. Então, eles têm que ser menores, e com muito mais opção do que eu posso fazer após infectar, etc. Tudo isso aí fica muito mais fácil no assembly, por incrível que pareça. Bom, aqui nós temos o arquivo saudável, conforme o diagrama, e aqui é o código viral. Vocês entendam esse código viral como o vírus puro. Acabei de programar, montei, pronto. Está ali, puro. Então, eu divido o arquivo saudável em P1, P2, vírus em V1, V2. Por que eu divido? Eu já vou explicar. Entendam como um fluxo de execução. O arquivo saudável começa em P1 e termina em P2. P1 chama P2, sempre assim. V1 chama V2. Então, é um fluxo. Entendam como um fluxo. Você lê da esquerda para a direita. Mariana, por favor. O replicato funciona dessa forma. Existem várias formas do replicato funcionar, mas essa é a mais simples que eu achei para poder explicar. O vírus achou um arquivo hospedeiro, uma vítima, e ele copia a parte 1 do arquivo hospedeiro para o final dele. De forma que fique como mostra o desenho. Então, após o vírus copiar, ele copia o V1 dele, que é importante que esse V1 seja do mesmo tamanho do P1, para não crachar, e coloca no lugar onde estava o P1, ficando dessa forma. O arquivo hospedeiro fica dessa forma. V1, P2, aí tem um espaço enorme, P1, no final. Após isso, ele copia o V2, que é a sua parte, o resto do vírus, no final do arquivo. Quando ele faz isso, terminou. O arquivo está infectado. e o fluxo vai ficar da seguinte forma. Quando você executa um arquivo infectado, ele executa o V1, esse V1, isso aqui, agora estou falando em nível de memória. Quando você executa um arquivo, ele é carregado na memória, a imagem dele é carregada na memória, e aqui estamos olhando a memória, não o arquivo no disco. O arquivo no disco vai ficar exatamente dessa forma. Carregado na memória, também está nessa forma, mas vai ter umas modificações aqui. O V1 chama, ele faz um salto, em P2 e P1. Existe uma coisa nos vírus chamada Delta Offset, porque na memória, nós sabemos que os programas hospedeiros vão variar de tamanho, e também a própria memória vai variar de endereços. Então, nós precisamos calcular o Delta Offset, porque o vírus precisa saber onde ele está na memória. Então, para fazer isso, o V1 calcula o Delta Offset, ele calcula a distância do programa até o final, em V2, e após fazer isso, ele pula para V2. V2 executa tudo o que ele tem que fazer, após isso aí, ele recupera o P1 a nível de memória, ele copia o P1 e substitui onde está V1, e após fazer isso, ele retorna o fluxo para o início e executa o programa normalmente. Percebam, P1, P2. Porque é exatamente por isso que ele copia o P1 antes de infectar, porque ele após terminar todo o seu trabalho, e é também por isso que P1 tem que ser o mesmo tamanho de V1. Após isso aí, ele volta e executa o programa normalmente, e como se nada tivesse acontecido, e você nunca vai desconfiar, a menos que você tenha um antivírus que seja bom, e um antivírus que seja realmente bom, caso o vírus seja um vírus polimórfico, por exemplo. O concílio, o conceito é simples, mas a prática não é. Mas, é o seguinte, o concílio é basicamente uma engine de criptografia, que basicamente é o seguinte, quando você executa, você fez o seu vírus, está puro. Mas, antes de ele executar, está tudo encriptado, todas as instruções dele estão sem significado nenhum para a máquina. Então, você executa o vírus, ele executa a engine de criptografia, desencriptografa todas as instruções, executa tudinho, depois que executa tudinho, encripta de novo, e pronto. É uma forma, é uma das muitas formas do vírus poder mudar as suas assinaturas para que os antivírus não detectem. Mas, também, você pode ser engenhoso e colocar nessa engine aí uma chave que fica mudando a cada geração, através de números aleatórios. E isso aí é uma dor de cabeça, porque a cada geração ele vai ficar mutante, criando criptografias que, no final das contas, vão gerar as mesmas instruções, mas, sempre que são criptografadas, vai ficar uma coisa diferente e é um trabalho árduo para os antivírus, detectar vírus assim. Você pode fazer também, não precisa nem usar criptografia, você poderia utilizar instruções equivalentes, caso você saiba a assembly, porque, por exemplo, a instrução em hexa E8 é um jump. Você pode chegar lá e fazer uma equivalente a E8. E7 mais 1, por exemplo. O antivírus pode detectar o E8, mas ele não sabe o que é E7 mais 1, ele vai achar que é algo legítimo, mas é essa a ideia. Você pode utilizar também um algoritmo SHOR para fazer isso, para testar, questão de simplicidade. E a parte legal é essa, porque após completarmos toda essa parte chata, o que é o quê? Você garantir a reprodução, garantir a sobrevivência. Com o ocultador, você chega na bomba. A bomba, por que a gente chama de bomba? É uma analogia, na verdade, à bomba relógio. se você faz um vírus, e se ele tiver uma bomba, digamos que seja destrutiva, você não vai querer que ele destrua todo o sistema ou apague os arquivos assim que seja executado. Ela precisa ter um gatilho. E pode ser qualquer coisa que você desejar. Pode ser a data do seu aniversário, pode ser quando a infecção atingir um número máximo. você escolhe, vai dar imaginação. A bomba, literalmente, é a parte onde você imagina. É a parte original, é o que torna seu vírus único. Então, se você for desenvolver, sejam originais. Essas são as mais corriqueiras tarefas que uma bomba faz em um vírus. Pode desacelerar o sistema, porque sabemos que o SEO tem chamadas de sistema. Então, eu posso interceptar essas chamadas para que elas diminuam a velocidade. Pode deletar arquivos, pode mandar mensagens impróprias. Até mesmo só Oi, eu estou aqui. Pode fazer isso também. Pode ser malvado e formatar o disco rígido. Você pode fazer até coisas piores, como... Não sei se alguém falou do vírus Chernobyl. Ele apagava a memória flash do BIOS. Isso forçava a pessoa a trocar a placa-mãe. Então, isso aí é péssimo. E, como eu disse, a parte original. A parte onde vocês deveriam, assim, se vocês forem desenvolver um dia, tratar com carinho, né? Porque se você for fazer algo que vai ter um certo sucesso, digamos assim, eles vão pensar exatamente nessa parte aí. O que é que ele faz? Pode trocar as teclas do computador, pode... Enfim. Vocês entenderam. Como é que eu comecei a estudar? Como é que eu comecei a estudar? É o seguinte. Quando eu tinha... Quando eu era guri mesmo, nove anos, oito anos por aí, eu começava a pensar que vírus de computador pegava em gente. Eu pensava porque as pessoas falavam e eu associava vírus à gripe. E aí eu comecei a pensar isso. Mas aí, depois de um tempo, eu... Nossa, eu achei uma coisa misteriosa demais. Eu pesquisei no Google como fazer vírus. Claro que eu não aprendi dessa forma. Quando eu pesquisei isso aí, eu achei muitos sites que diziam ser hackers e... que ensinavam como fazer. Mas, na verdade, o que eles ensinavam eram arquivos batch no Windows que exibem mensagem na tela ou são chatos e tal. Mas não eram vírus, necessariamente. Mas, nessa época, eu já achava que era porque eu não conhecia esses conceitos. E com esses arquivos batch aí eu já estraguei muito o computador do meu pai e eu já fiquei muito de castigo por isso. E foi péssimo. Mas foi bom aprendizado. Aí eu descobri que, na verdade, esses batch naquela época eram chamados de badcons. Eles são como trojãs em script que são úteis às vezes porque você pode... Na verdade, os badcons não são úteis, porque eles são brincadeiras. Vocês podem fazer coisas sérias com eles, como eu fiz. Eu não tinha noção de, por exemplo, criar uma máquina virtual para testar as coisas. Eu simplesmente testava as coisas para testar e eu pagava o preço pela curiosidade, às vezes. Após isso aí, eu comecei a tomar conhecimento de que existiam revistas eletrônicas voltadas ao público hacking e uma das mais famosas que eu conheci foi a Barata Elétrica. Ela é brasileira, ela foi a que teve mais sucesso. E a partir daí que eu comecei a entender o conceito de vírus, porque eu tive a sorte de ter visto uma entrevista com um autor de vírus, o Vecna. Ele é brasileiro. E, assim, eu comecei a descobrir que esse pessoal, o pessoal dessa comunidade, digamos assim, eles são muito loucos, eles não gostam muito de conversar, não gostam muito de trocar informação, até mesmo se você for conversar por e-mail, um e-mail inocente, eles vão querer ficar utilizando chave pública, chave pública privada, vão querer ficar trocando de e-mail toda hora para conversar com você. Não sei por que eles têm essa nóia, mas... E eles também não gostam de ser chamados de hackers, eles preferem ser escritores de vírus, o nome que eles dão, porque eles dizem que é algo meditativo, enfim, eles são meio excêntricos. então eu tive, eu não consegui ter contato com muitos, eu só tive contato com um, e com esse um aí que ainda, que eu tive a honra de conversar, ele ainda era assim, estranho, muito complicado conversar com ele, porque ficava trocando de e-mail, queria a máxima segurança possível, não sei por que, ele nunca fez nada assim, tão perigoso. Parece até que ele tem aquela síndrome de que está mora nos Estados Unidos e o FBI vai invadir a casa dele. Mas, enfim, eu vi essa entrevista e eu me inspirei no Vecna, porque ele explicava detalhadamente como é que ele fazia, ele explicou como é que ele, na época de faculdade, ele infectou, sem querer, vários contadores da máquina, porque ele estava brincando com o vírus e acabou fugindo do controle dele, sem querer ele fez isso aí, teve que ir para, quase foi preso, por causa disso. e o autor de vírus que eu tive contato foi o Nimbus, o Nimbus, ele tinha uma revista eletrônica conhecida como Vírus Brasil, era uma revista que tinha o objetivo de acumular o máximo possível de conhecimento e códigos virais e tentar unir, ele foi um dos primeiros a tentar unir esse pessoal. Ele teve um certo sucesso, até que parou-se essa mania de se criar, justamente porque as pessoas estavam começando a não perder o espírito de criar vírus, estavam começando a querer criar mal, é mais simples, para fazer coisas ilícitas, como roubar banco e tal, não tinha, é porque assim, criar vírus é considerado uma arte, não uma forma de ah, não tenho o que fazer, entendeu? Então, o foco, a filosofia foi se perdendo com o tempo e juntamente com a filosofia foi se perdendo foi se perdendo também os materiais bons brasileiros. Aí depois que eu vi isso aí eu descobri que existe o Assembly e quando eu vi pela primeira vez aos meus 10 anos eu não entendi desorra nenhuma e eu ah, isso aqui não é para mim e aí eu desisti de vez mas a vontade de aprender vírus continuou e aí eu descobri que existem vírus em linguagens mais simples que dá para você pelo menos implementar um replicador dá para implementar tudo com linguagens mais simples aí eu descobri que dá para fazer em batch fiquei muito feliz por isso porque eu gostava muito de batch descobri que existem macro vírus que é uma categoria relativamente nova de vírus que utilizam VBA ninguém desconfia que eles infectam macros do Office ou de outros editores baseados em macros e ninguém iria desconfiar em um documento porque então os macro vírus eles foram uma epidemia eles são basicamente uma mistura de vírus com worm porque você tem acesso a tudo você pode enviar por exemplo o vírus melissa ele enviava para todos os seus contatos .look um anexo com um documento além disso ele infecta após você abrir aí ele infectava o modelo normal do Word aí toda vez que você criava um documento ele infectava então muitas empresas já foram infectadas com isso aí derrubou o sistema de e-mails da época e isso atiçou minha atenção novamente porque eu estava pensando que o vírus só se inscrevia em Assemble inclusive todo mundo só me recomendava aprender Assemble aí eu não queria aprender após isso aí aí eu comecei a participar de fóruns online porque eu comecei a fazer umas brincadeiras e eu comecei eu queria mostrar o que eu fazia aprender mais eu participei muito de fóruns hoje eles não existem mais mas o que eu aprendi basicamente o que eu aprendi eu não digo aprendi ah sei de qual mas o contato que eu tive foram com linguagens como VBA VBS C++ BASH BAT eu tive noção de vulnerabilidades porque geralmente os vírus eles precisam explorar uma falha para poder fazer o seu trabalho tive contato com o Pascal o Assemble foi bem mais recente eu aprendi aos 17 porque eu acredito que eu tive mais maturidade para aprender eu comecei a me empenhar mais noção de funcionamento do SEO noção do formato de arquivos noção de sistema de arquivos manipulação de memória tudo isso aí faz parte de um vírus verdadeiro eu digo vírus verdadeiro quando é feito em Assemble justamente porque você não tem muita limitação que um script tem principalmente porque se você for fazer um vírus mesmo em script não vai ser sério até mesmo porque a pessoa pode simplesmente ver o código fonte aqui vou tentar passar rápido se vai ter código tem um vírus que só esses vírus que eu vou mostrar aqui eles só implementam a parte do replicator eles não fazem nada se vocês quiserem testar ele vai ficar só na pasta atual controlado ali mas eu recomendo que vocês não espalhem digamos assim eles só infectam arquivos .bet nesse caso aqui e no shell que eu vou mostrar embaixo eles só infectam .sh se bem que eu botei um asterisco ali para infectar qualquer coisa então tomem cuidado com o override foi o que eu disse aqui é fácil de explicar o arquivo append ele varre o diretório atual dá um grepe para saber se ele já está infectado eu utilizei a assinatura blá blá por exemplo vocês podem colocar o nome do seu vírus se já estiver infectado ele não vai infectar porque se ele não ele vai ficar crescendo vai ficar dando a pende e isso é ruim o vírus miguelange inclusive foi péssimo ele foi facilmente detectado por causa disso ele não verificava se está infectado e começou a ficar gigantesco então ele verifica se está infectado se tiver ele cria um arquivo ou melhor ele não cria ele insere uma linha no arquivo que ele achou que não está infectado e depois ele dá um tail o tail ele pega as oito últimas linhas que no caso é o tamanho do próprio vírus e insere no final de forma que vai ficar o arquivo normal o script normal e após ele terminar vai ter o código viral não acho muito eficiente porque ele pode terminar aqui e terminar de vez sem ter que ir para a parte de baixo você pode fazer com que ele coloque na parte de cima vai precisar de um pouco mais de trabalho você pode até usar um head nesse caso aqui mas não são vírus perfeitos isso aqui tem muitas falhas mas são simples de explicar e o overwriting ele simplesmente varre os arquivos e sobrescreve com ele mesmo o cifrão zero ali é o equivalente ao próprio nome do arquivo na linha de comando e ele dá um cp e copia e dessa forma todos os arquivos que ele encontrar vão ficar com código viral destruindo os códigos prévios por isso que ele é perigoso então tomem cuidado com esse daí não executem esse por favor eu não me responsabilizo por maus usos vocês tem alguma dúvida? alguma pergunta? eu vou disponibilizar o meu slide ele está na nuvem no slide.com se vocês quiserem eu posto o link aqui para vocês porque aí vocês podem verificar essas referências aqui se vocês não tiverem como tirar foto esse site aí é uma verdadeira enciclopédia é um repositório de conteúdo viral e muito muito do conteúdo aqui eu pesquisei extensivamente nele ele tem muitos artigos científicos tem livros tem exemplos de vírus tem artigos informais também é uma coletânea mesmo de escritores de vírus do mundo todo e por enquanto eu acho que esse aqui é a melhor referência que eu tenho para esse assunto e o o site original que era www.vxreven ele ele foi derrubado pela polícia da Rússia porque afirmava que estamos compartilhando um conhecimento que é perigoso e tal e que não serve para nada mas por incrível que pareça acontece casos de pedofilia que eles não estão nem aí então é triste um negócio desse porque como eu disse no início do slide vírus não não machucam eles não ferem ninguém o que faz isso é a ignorância então como é que você vai conhecer o mal se proteger dele sem conhecê-lo então toda forma de conhecimento é válida e é importante manter esse tipo de pensamento porque senão você acaba criando um medo e o medo vem da ignorância e aí você acaba achando que ah não posso não preciso saber disso aí mas aí você quebra a cara depois e depois fica se perguntando ah por que que eu eu devia ter aprendido isso então é melhor a gente sempre ter o espírito de curiosidade bom é é isso pessoal obrigado obrigado tchau